Oiê! Vamos colorir esse unicórnio comigo? Eu vou usar canetinha e lápis pra fazer esse unicórnio fofo e eu vou fazer ele bem colorido. Como eu falei com vocês, vamos ter muitos unicórnios por aqui, tá bom? Fiz as estrelinhas de amarelo e algumas partes do unicórnio já de amarelo pra poder começar o nosso desenho. Eu já postei o unicórnio aqui, hein, pessoal? Se vocês não assistiram, corre lá pra assistir. Vou contornar as nuvens de azul, porque depois eu vou colorir, e vamos começar a fazer o nosso arco-íris. Esse arco-íris do desenho, ele tá meio faltando algumas partes, né? Porque o arco-íris são sete cores, e esse daqui não tem sete cores, mas tudo bem, a gente vai colorir e ele vai ficar lindo do mesmo jeito. Então, por esse motivo, eu não vou seguir as cores originais do arco-íris. Eu vou fazer aqui de modo que vai combinar com o nosso desenho. Então, eu coloquei azul, coloquei o rosa, coloquei o lilás, e agora eu estou vindo com o verde. E vou finalizar a parte de baixo com o amarelo também. E vamos agora para o nosso unicórnio, continuar colocando as cores, né? Coloquei o rosa no cabelinho, e vou colocar o rosa aqui também nas patinhas dele, pra ficar bem lindo. No coraçãozinho, olha que fofinho o coraçãozinho. Coloquei o olhinho dele de verde, agora eu vou colocar aqui em cima o lilás. Tá ficando fofo, pessoal? Me conta aí o que vocês acham. Vou pôr também o azul, pra dar uma destacada no nosso desenho. E eu vou contornar o nosso unicórnio de azul, porque esse unicórnio aqui, eu quero que ele seja azul. Vou finalizar primeiro essa mecha aqui de verde. Rosa aqui. Claro que tem que ter um rosa aqui embaixo também, né? Mais um verde. E agora, eu vou contornar o nosso unicórnio de azul, pra ele ficar bem lindo. Vocês sabem, né? Vamos ter muitos unicórnios por aqui. Então, vamos ter unicórnios de todas as cores. Me conta aí se vocês estão gostando desse desenho. E me conta também se vocês gostam de unicórnio. E agora, eu vou colorir. Vou colorir a nossa nuvem de azul. E vou colorir o nosso unicórnio de azul também. Ele vai ficar bem fofo, bem lindo. Vocês estão gostando dos vídeos, pessoal? Se vocês estiverem gostando, compartilha com os amiguinhos, pra que eles possam conhecer os nossos desenhos também. Unicórnio finalizado. E ele ficou assim. Muito fofo. Eu amei. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Vou lá preparar mais desenhos pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.